Música Na coluna Cursos de AZ desta semana, você conhece o curso de Serviço Social da UEL. O bacharelado foi implantado em 1973. No vestibular, são ofertadas 40 vagas para turmas nos períodos da manhã e da noite. O curso de Serviço Social da UEL tem duração de 4 anos. Segundo a professora Sandra Lourenço, coordenadora do colegiado, a matriz curricular contempla 3 núcleos principais. A lógica da matriz, ela pressupõe no Serviço Social 3 grandes núcleos, que vão, a grosso modo, passar pela discussão da formação socio-histórica brasileira, pela questão social, da vida social, portanto, e pela questão da trajetória da ação profissional. O primeiro ano, ele é um primeiro ano que tem disciplinas mais próximas a essa discussão da vida social, esse núcleo da vida social e da formação socio-histórica, mas também já disciplinas que tratam da ação profissional. A professora explica que a formação oferecida possibilita ao profissional atuar nos mais diversos campos da assistência social. Na verdade, o curso de Serviço Social de 4 anos, ele não cria especialistas para uma determinada área. Ele dá condições para que esses alunos tenham clareza de como se dá a atuação profissional em várias áreas. Ou seja, são vários os campos de atuação do assistente social para os quais os nossos alunos são encaminhados. Tanto na área da assistência social, da previdência, da saúde, na área de movimentos sociais, na área também de ONGs, terceiro setor, organizacional, portanto empresarial, no setor sócio-jurídico. Carolina Camilo, estudante do terceiro ano, pretende atuar na área da saúde. Eu pretendo me especializar na área que eu gosto, na área da saúde, prestar concurso, processo seletivo, continuar estudando mais para frente, fazer um mestrado. Para o estudante Moisés Idec, também do terceiro ano, a graduação forma profissionais que conseguem contribuir com mudanças nas questões sociais. Eu acredito, sim, que profissionais que possam mudar a perspectiva que as pessoas têm lá fora. São profissionais pensantes, altamente qualificados. Então, isso me levou a querer investigar e a participar desses profissionais que estão inseridos no mercado. Eu pretendo estar atuando, eu já faço estágio, já, e pretendo dar continuidade no campo de serviço social, não me vejo em outro lugar. Independente se for um CRAS ou não, eu quero estar inserido para estar contribuindo com o que está sendo passado para mim nesse momento. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho